Sky apresenta JQuest Funk Funk Bum Bum A turnê do Hit mandou bem Começando agora, a gente vê o futuro Chamando toda hora e caminhando juntos Estreia nacional do novo show 29 de março Fundição Progresso no Rio de Janeiro 12 de abril, City Bank Hall em São Paulo JQuest Funk Funk Bum Bum Novo CD já nas lojas JQuest Funk Funk Bum Bum